Bom dia! Hoje, 12 de fevereiro de 2024, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo com mais uma explanação. Todos os dias aqui, vídeos com explanações e comentários feitos aí por várias pessoas espalhadas pelo Brasil. Então, se você aí passou por alguma situação difícil, escreva para cá que eu colocarei aqui seu texto em vídeo. Tudo isto aqui irá para vídeo. Vou trazer aqui a explanação de José Carlos Vieira Carlin. José Carlos Vieira Carlin. Ele escreve assim. É, professor! Realmente, reza e oração não resolvem. Vou contar o que já aconteceu na minha família. Eu tinha um irmão no Rio de Janeiro. Ele já morreu. Faleceu. Ele teve um problema seríssimo na cabeça, um câncer. E minha mãe, tadinha, por ser evangélica cristã, fazia orações continuamente. Ela, o pastor, a igreja e toda a vizinhança que conhece o meu irmão. No entanto, em oito meses, meu irmão veio a morrer e nada adiantou. As orações deles. Nem Jesus e nem Deus na vida dele. Ele era uma pessoa boa. Ajudava as pessoas. Uma pena. Era realmente um cara legal. Só era católico. Acreditava na religião. Infelizmente. Professor. Eis aí o comentário de José Carlos Vieira Carlin. Ele traz aqui a informação que ele tinha um irmão lá no Rio de Janeiro. E esse irmão aí foi acometido por um câncer. Câncer na cabeça. Coisa horrível. Eu tive um amigo meu aqui em Brasília. Recentemente morreu também com câncer na cabeça. Ele era evangélico. Um grande amigo meu. Gente boa. Pois aqui, o José Carlos Vieira Carlin, ele diz aqui que o câncer acabou com a vida do irmão dele. E o irmão dele era católico fervoroso. Católico. Orava muito em busca de cura para seu câncer. A mãezinha dele também orava muito. O pastor da igreja orava também bastante. Além disso, os vizinhos. Era um rapaz bom, o irmão dele. E todos orando por ele ao mesmo tempo. Era uma grande onda de orações. E qual foi o final? O irmão dele morreu, apesar de todas as orações. E ele diz aqui no início que realmente reza e oração não resolvem. Não servem para nada. Gente, sempre eu digo isso aqui. Sempre eu digo isso aqui. Qualquer pessoa racional sabe que oração não tem efeito algum. Oração e reza são mais ilusões religiosas. E aqui o cristianismo, não é? Muito forte também em oração. Então, você vê ali que os cristãos oram, oram, oram e nada muda. Nada muda. Você vai a hospitais por aí, você vê hospitais principalmente hospitais públicos sobrecarregados de pessoas ali. Pessoas internadas em hospitais com os mais diferentes tipos de doença. Os familiares orando, a pessoa orando, os pastores orando, padres orando e, no final, a morte. Oração não tem efeito algum. Isso é simples de entender. Oração não tem efeito algum. Você vê pessoas que viajam aí pelas estradas do Brasil. Antes de sair de casa, elas oram pedindo proteção e acabam aí sofrendo acidentes e perdendo a vida. Ou então ficando paralíticas para sempre, até a morte. Então, é fácil entender que oração não serve para nada. É mais uma ilusão cristã, mais uma ilusão do cristianismo. E ele traz o exemplo aqui. Então, veja como é que funciona a cabeça do cristão. É como dizia o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que o homem religioso, ele não consegue raciocinar. Não consegue raciocinar. Então, é assim. Quando um cristão faz uma oração e ele se recupera de uma doença, ele diz que foi Deus, que foi graças à oração. Não. Se ele não tivesse feito a oração, ele teria ficado bom do mesmo jeito. O resultado seria o mesmo. Quando um cidadão ora e morre, aí os familiares não dizem que a oração não teve efeito. Na verdade, não teve. Mas o cristão, ele diz assim, quando a pessoa ora muito e morre, ele diz que Deus quis que a pessoa morresse. Você entendeu? Quando a pessoa escapa, ele diz que foi por causa da oração. E não foi. Se a pessoa não tivesse feito a oração, teria se curado da mesma forma. E quando a pessoa morre, em vez de dizer que a oração não teve efeito, o cristão diz, é porque Deus quis. Então, o homem religioso, ele não consegue raciocinar. Porque ele está preso a uma lavagem cerebral. Igreja e seitas trabalham com lavagem cerebral. A pessoa que está inundada pela fé religiosa, ela perde a capacidade de raciocinar. Você entendeu? Quem está fora da seita, quem está fora de uma religião, raciocina. Raciocina. Quem está dentro, não. É difícil. É difícil. É isso aí. José Carlos Vieira Carlin. Infelizmente, perdeu aí o irmãozinho dele, né? Com câncer. Lamentavelmente. Valeu.